Tem alguns momentos nas edições que a gente faz, que a gente precisa mostrar mais do que um vídeo ao mesmo tempo na tela. Isso pode acontecer por vários fatores, um fator narrativo, uma escolha estética só pra ficar mais bonito, ou até mesmo quando você precisa mostrar muitas imagens, sei lá, você tem muito material, só que o vídeo precisa ser curto. Aí a gente consegue dividir a tela em várias partes e colocar as imagens de formas diferentes. Por isso eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, 5 formas de criar split screen usando as ferramentas do Premiere. Seja bem-vindo ao BT, meu nome é Matheus Ferreira, sou um dos professores da nossa escola online de audiovisual, a Brinkstorm Academy. Se você quer melhorar os seus vídeos, melhorar suas edições, dá uma olhadinha nos nossos cursos online, o link da nossa escola tá aí na descrição. E vamos lá, a primeira forma mais clássica de split screen é, ali na timeline, você colocar um vídeo sobre o outro. Deixe eles com a mesma duração na linha do tempo. Depois você vai pegar o vídeo de cima e vai posicionar ele no local adequado. Você pode usar o parâmetro de posição pra isso, você escolhe se ele vai ficar na direita ou na esquerda. Claro, sempre leve em consideração o objeto central, né, o assunto da sua cena. Você não vai colocar o assunto pro lado de fora ou deixar ele muito pro lado oposto. Você precisa definir ele certinho do lado que você quiser. Nesse caso, o rapaz de bike, a gente vai deixar ele centralizado, entre aspas, ali do lado esquerdo. Só que pode acontecer no seu caso de sobrar um pouquinho do vídeo pra um dos lados. Pra resolver isso, você aplica o efeito crop. E ali você pode ajustar o corte da direita ou o corte da esquerda pra deixar tudo certinho sem tampar ninguém. Se você quiser ter mais certeza de que tá exatamente na metade do seu vídeo, você pode ligar as safe margins dentro do teu preview pra você ter certeza. Depois que você posicionou o vídeo de cima, é só posicionar o de baixo, seguindo exatamente as mesmas condições. E pronto, você tem o primeiro split screen. E uma dica bônus pra você, logo no começo, eu sou assim mesmo, joga os bônus aqui pro começo. Sempre que você for fazer um split screen, use imagens que têm o mesmo contexto. Se você colocar duas imagens sem contexto, que não tenham nada a ver uma com a outra, pode ser difícil da pessoa que tá assistindo associar as coisas. E aí, você perdeu a atenção dela. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas cenas do rapaz de bike. Segundo split screen, vamos seguir esse mesmo princípio, só que agora dividindo na horizontal, em vez de dividir na vertical. Esse é um efeito muito legal de você usar com vídeos que mostram os olhos da pessoa. Ou uma paisagem muito grande que você quer, que mostre realmente de ponta a ponta. No nosso caso, a gente tá usando esses dois vídeos com os olhos de duas mulheres, pra gente colocar um sobre o outro. E você ter essa correlação entre as duas coisas. O princípio é exatamente o mesmo do primeiro. Você posiciona os dois vídeos um sobre o outro na timeline. Usa ali os parâmetros de posição pra ajustar o posicionamento. E depois usa o efeito crop pra cortar o que sobrou. Já o terceiro tipo de split screen que você pode fazer é um pouquinho mais complexo. E agora permite que a gente use três vídeos. Vamos voltar naquela ideia do carinha andando de bike. E agora vamos adicionar um vídeo de uma cachoeira. Pra dar a entender que ele tá andando de bike num lugar que tem uma cachoeira. Depois, você vai pegar um dos vídeos e vai posicionar ele do lado direito ou do lado esquerdo da tela. Ele vai preencher metade. A outra metade que sobrou, nós vamos dividir ela em duas. Você pode diminuir a escala dos outros dois vídeos e reposicioná-los ali pra ficar certinho naquele espaço. E assim, você tem um split screen com três vídeos. Mas talvez você não goste dessa ideia dos vídeos ficarem encostando um no outro. Se você quiser deixar um espacinho um pouquinho maior entre eles, é muito fácil. É só você usar os parâmetros de escala e de posição pra diminuir o tamanho e reposicioná-los. Sempre deixando esse espacinho em preto. E se você quiser trocar a cor desse espaço em preto, é muito fácil. Você pega todos os três vídeos que já estão na timeline. Joga eles uma faixa pra cima e depois, nessa faixa de baixo, que agora tá vazia, você vai adicionar um color matte na cor que você quiser. Como, por exemplo, a cor branca. É só você colocar ele lá e agora aquele espacinho preto é branco. Mas talvez você não curta muito essa ideia de dividir na metade e em dois. Aí a gente tem um outro caminho, que é o caminho da divisão diagonal. Do mesmo jeito, você posiciona os três vídeos aí na timeline. E agora a gente vai usar um efeito que, na verdade, é uma transição. E se chama Radial Wipe. Nesse Radial Wipe, você vai, primeiro de tudo, trocar ali o Wipe de Clockwise pra Both. Em seguida, você vai colocar o Transition Completion em 50%. Depois de mudar o Wipe pra Both e o Transition Completion pra 50%, coloque o Start Angle num ângulo diagonal, como, por exemplo, aí entre 25% a 35%, dependendo do lado que você quiser que o diagonal fique. Se você quiser que fique pro lado oposto, você vai ter que colocar um valor aí entre 120 a 150 graus. E depois, você vai ajustar o Wipe Center pra ele deixar mostrando apenas uma parte do seu vídeo. Pode ser que você precise reposicionar o seu vídeo e ajustar bastante esse Wipe Center pra você conseguir mostrar exatamente a parte que você precisa. Depois, você vai repetir isso com um segundo vídeo, mas agora colocando na diagonal oposta. Mas muito importante, no próximo vídeo que você for adicionar o Radial Wipe pra fazer o recorte na diagonal, você vai ter que colocar um valor muito importante aqui no Start Angle. Você vai pegar o Start Angle que você usou no vídeo anterior, no nosso caso era 30, e você vai ter que somar a 180. Quanto que dá 180 mais 30? Dá, dá, deixa eu abrir meu calculador aqui rapidinho. Dá 210, dá 210. Então, é esse o valor que você tem que colocar justamente pra que ele mostre a parte oposta do seu vídeo, tá bom? O primeiro vídeo que vai embaixo, você coloca o valor, e depois, no vídeo que vai no triângulo de cima, você coloca o mesmo valor somado a 180. E tá pronto o seu Split Screen na diagonal. Uma diagonal perfeita que não vai ficar torta como se você fosse fazer com máscara. E por fim, o último efeito de Split Screen é muito, 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 muito simples. E eu deixei ele pro final porque eu já quero te convidar pra assistir um outro vídeo depois dele que eu tenho certeza que você vai gostar. É um efeito aqui que é muito usado em clipes de Trap Hip Hop, que é quando rola a batida do baixo, do grave da música, a gente faz com que o vídeo que tava aqui grandão, ele fique pequenininho. Crie como se fosse uma moldura pro vídeo original. É muito fácil, é só você encontrar essas batidas da sua música, e sempre que você encontrar uma dessas batidas, você vai duplicar o seu vídeo original, cortar pra fazer com que ele comece apenas ali no momento da batida, e esse vídeo que agora tá por cima, você vai diminuir um pouquinho a escala. E se tiver mais de uma batida, é só você ir fazendo isso repetidamente, e você vai ver que o vídeo vai entrar sempre com as batidas da música. Se você quer ver esse processo desse último Split Screen em detalhes, já aproveita e clica nesse card que tá aparecendo aí no topo agora, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode criar vários efeitos de edição muito legais pra quem faz clipes. Não só de rap ou música eletrônica, mas qualquer tipo de clipe pode ser bem interessante. Então clica lá no card pra você assistir, beleza? E esses são os 5 tipos de Split Screen que eu queria te mostrar aqui hoje. Agora me diz aí nos comentários, qual tem sido a sua maior dificuldade usando o Adobe Premiere? Eu quero muito fazer um vídeo te ajudando com isso, beleza? Aí na tela tá aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!